Excelente. E aí, chegando, formado, soldado, sujeiro naval, chegando lá na tua cidade de Belém já, membro da Marinha, como é que foi essa rotina aí do batalhão? Recém-formado, né? Um batalhão bastante característico, né? Como é que foi a vida do senhor lá? Eu lembro que a gente chegou, se apresentou e ganhou dois, quatro dias ali de trânsito. Aí voltou pro, na época não era nem batalhão, ainda era o grupamento de Belém. Chegou lá, bem diferente do que eu tinha visto como Marinha Recruta, então lá era bem operativo. A gente chegou lá, os primeiros dias era instrução, e foi conhecendo ali a vivência do grupamento. Chegou lá a instrução de orientação, instrução de operação em Ribeirinho, e já se preparando pro curso. Tendo visto que tava previsto um curso em abril. Aí, como já tava todo o gás do recrutamento, então vou preparar pra já tentar entrar nesse curso, passar nos testes, passar no exame médico pra entrar. A gente foi pegando várias coisas ali. A turma tava bem unida ainda, chegamos juntos. É, bem diferente. Lá era bem, vamos dizer assim, rasteiro, porque era um quartel muito profissional. Tinha um sargento, pô, muito sargento bom. Hoje o suboficial Clerto, que é o submodo do PES, chegou lá. Sargento Guedes. Vários sargentos bons, cabos, vários cabos extremamente profissionais. Então, foi muito proveitoso esse momento lá. E já tava ansioso, porque, pô, curso de operação em Ribeirinho, né, vô? Voltou pra Belém, curso da Terra, então era... A primeira prioridade era tirar o curso de operação em Ribeirinho. Chegando lá, já em abril, já começou os testes. Já fizemos testes, praticamente toda a nossa turma já tava inscrito. Começamos a fazer os testes. Os testes eram simples, corrida, natação, barra abdominal, quase como se fosse um TAF. Ainda não é o teste que tem hoje em dia, né, com a evolução do curso. E fizemos alguns exames, principalmente exames do coração e alguns exames ali pra não dar nenhum trauma. Aí, só não passou um guerreiro da nossa turma, que ficou na água, que ele era bem afogado, mas o resto todo mundo passou. E foi até bom, porque a gente não foi sozinho pro turno, né? Tava a equipe unida ali, a turma unida, a gente chegou junto. Aqueles mesmos camaradas que ficaram contigo naquela casa. Isso, isso mesmo. Então ficou, pô, o pessoal ali voltaram 20, 22, 21 paraense pra Belém, na verdade 21 maranhenses. E já tava todo mundo morando junto, e quando a gente foi pra Belém, a gente entrou no turno junto. Só um que não conseguiu entrar na, por causa da água. Então foi muito fácil da gente se adaptar também ao turno. Porque a maioria dos soldados do turno era tudo da minha turma. Tirando os graduados e o oficial, era tudo da turma. Então a gente conseguiu se unir bastante. O meu campanha, o meu canga era o 17, hoje o Sargento Jandes, que tá lá em Belém. E ele também, extremamente bom, conseguiu fazer o turno ficar mais fácil. Conseguiu colar junto, ficar sempre junto. A gente conseguiu se acompanhar ali e foi tirando o curso fácil. Até nos momentos difíceis que a gente teve, a gente conseguiu tirar de boa, porque ele tava ali do meu lado. Camarada altamente bom. Isso que eu ia falar pro senhor, né? Que a gente participou do recrutamento, passou pelo recrutamento do Marujo, ali da Mariana Gola ali, foi pro soldado de Fusão Naval e foi pra um curso, né? Praticamente operacional, né? Essa diferença ali, como é que foi um impactante ali? Eu queria acrescentar, que eu ia falar, assim, porque muitos dos camaradas que estão nos assistindo aqui agora estão num curso de formação, né? Essa turma 1, 2, 4, né? E é uma diferença muito grande de um curso de formação, um curso básico de formação com um curso operacional, entendeu? Então, o que tu puder falar aí de... Que é permitido, né? A gente falar da parte operacional e puder explanar um pouco aí de como foi essa primeira fase do curso, primeiro dia, marcação de gorra, esse tipo de coisa. E o conhecimento, né? Que também lá, do curso de operação Ribeirinha, do sargento ali, ó. Excelente. Esse é o... Pra quem não conhece, não sabe distinguir, né? Pra quem não conhece. Aí, ó. Belém, filho. Tem que saber distinguir, né? Que o... O de Manaus é diferente, né? Isso, isso. Aqui tem mais longa. Aqui são dois guerreiros com fuzil. É. Em vocação, esse é o de Belém. Em vocação, na marca. Então, o recrutamento, ele é um choque, porque você tá vendo ali, basicamente, do civil, né? Mas o de Operrib, o curso, o operativo, pode ser Operrib ou qualquer outro, é bem impactante. Porque, primeiramente, você, todo momento, tá com a mochila nas costas, mais 20, 30 quilos nas suas costas. Então, você não tá acostumado com isso. A cobrança é muito maior por ser uma pequena fração ali, pouca gente. E a gente era tudo novo, 20 anos, experiência quase zero de marinha. Então, praticamente, tudo que tinha lá, era novo pra gente. Que também dá até certa facilidade. Quando é novo, você tá querendo mais. Aí, o que acontece? O primeiro dia, a gente conhece de curso, a operativa é o pior, né? Marcação de gorro. Primeiro dia, ali, a marcha.